O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou pegar eles, vou pegar eles, vou pegar eles, vou pegar eles. Tô subindo aqui, ó. Tô subindo aqui, ó. Já invadiram, já invadiram, já invadiram os dois. Não, não, não! Tão aonde? Tão aonde? Tão ali na igrejinha, na igrejinha. É pra meter bala, é pra meter bala, é pra meter bala, é pra meter bala. Pode matar. Três aqui, foda-se, três aqui, foda-se. Pode matar, clipe e denuncia. E tem um aqui do lado de fora. Matou os três? Já foi os três já, Dabby. Já foi os três já, Dabby. Irmãozinho, levanta aí agora. Levanta. Anda. Anda, irmãozinho. Sai do carro. O que é que tu quer fazer aqui, cara? O que é que tu quer fazer aqui, Zara Leandro, irmão? Eu não. Ah, pegar? Tu dava com os teus amigos ali, tudo junto, irmão. Não, caiu o peixinho ali dentro, eu fico pegado. Caiu o quê? Eu já joguei, viu? Caiu o quê? Caiu o quê? Caiu o peixinho, caralho. Caiu o peixinho, caralho. Vaza, irmão. Vaza, vaza a pé. Vaza a pé. Vai, vai. Vaza aí, andando. Anda, cara. Anda, cara. Teus amigos já morreram, irmão. Vaza daqui. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pegou algum aí em cima, Dabby? Pegou algum aí em cima, Dabby? Não, não. O cara aqui fora tá com a mão levantada aqui, ó. O que tá com a camisa com o V atrás. Ele tava com eles, esses caras aí. Ele tava junto, tava junto, tava junto. Tava, tava. Pega esse vídeo aí e sobe na prefeitura. Três vídeos aqui, eu vou. Três vídeos aqui, eu vou. Não vou dar tudo num clique só. Bota, bota. Mata esse cara, mata esse cara. Não vou dar tudo num clique. Eu vi, eu vi onde é que ele desceu. Vamos atrás, vamos atrás. Entrou ali dentro ali, onde está o Caio... Entrou ali dentro ali, onde está o Caio. Entrou ali dentro ali. Entrou ali dentro ali, onde está o Caio. Entrou ali dentro ali, onde está o Caio. Entrou ali dentro ali. Aonde tem um Brip de entrega ali, Lu? Bora, bora, bora atrás dele. Fico com você Tio Santos, com você Tio Santos Vamos, ele tá aqui dentro Pode pegar a arma, agora já dá pra pegar a arma aqui Aqui atrás dá Sobra um aí Sobra um aí Procura, procura Tá descendo aqui pra baixo, tá descendo aqui pra baixo Pera ele, pera ele, pera ele Aí ele aí na rétima, aí lá embaixo É lá embaixo na rua, lá na pista Pega, pega, pega Faltou a droguinha Faltou a droguinha Matei, matei Certo, bom tiro, bom tiro Vou limpar, vou limpar Filho, que é já pra pegar tudo Deixa eu pegar o iz, dois passei Deixa eu pegar o iz, dois passei Porra de iz, viado Porra de iz, viado Só queria catar o peixinho da favela Não, pegou meu, pegou meu Porra de peixinho Vai, vai, vai Bora, vai, deixa ele Porra, deixa eu ir com 200 metros de linha, viado Deixa ele aí, deixa ele aí Daqui a pouco eu subo na laje lá de novo Pra catar o Tarraia Você vai lá, vai morrer Você vai morrer, cara Tchau